Olá, você está no XAM Grande News. Oferecimento Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Equipes do Núcleo de Segurança do Município e do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar focos de chamas na tarde desta sexta-feira, dia 8, nas proximidades do bairro do Matadouro e do Estádio Barbosão, na área urbana de Xangrande. As chamas se dividiram em vários pontos. Com o clima quente típico da época do ano, elas avançaram, chegando próximo a residências do bairro do Matadouro. Carros-pipas da prefeitura de Xangrande foram disponibilizados para conter o fogo e evitar que ficasse fora de controle. Recebemos aí diversos vídeos da população referente ao incêndio aqui na parte de mato, no Matadouro. Toda a população xangrandense se preocupa com a questão do meio ambiente. Então, automaticamente, ao receber os vídeos, acionou o secretário de administração, o secretário de agricultura e meio ambiente, o senhor José Hildo, que acionou o diretor de meio ambiente, fazendo com que a gente tivesse dois carros-pipas pela prefeitura aqui no local. Foram vários focos de incêndio. Iniciamos com os dois carros-pipas da prefeitura, e, em seguida, chegou o Corpo de Bombeiro Militar no comando do subtenente Brasil, fazendo aí o trabalho brilhante. Nessa época mais seca, os números de queimadas aumentam na região, o que pode ocasionar em desastres. O subtenente Brasil do Corpo de Bombeiros faz o alerta. É importante que a população tenha ciência de não colocar fogo, principalmente em lugares descampados. Por quê? Pode perder o controle e causar um acidente muito sério, né? Porque, perdendo o controle, o incêndio pode chegar muito próximo das casas e aí chegar ao ponto de ter vítima ou até mesmo perder o patrimônio. Então, outra coisa também que é importante que a gente pede, geralmente quem mora em sítio, é que faça uma área de acervo. aproximadamente entre um metro e meio a dois metros. Por quê? Caso ocorra um incêndio nessa área verde, não vai chegar até a casa. Vai chegar fumaça, mas o fogo em si não vai chegar. Por quê? Porque o acero não vai deixar. E dá tempo do Corpo de Bombeiros chegar e combater essas chamas. A área também é próxima da mata do bairro Nilton Carneiro, um dos poucos resquícios de mata atlântica no município, e que nos últimos meses vem recebendo ações de reflorestamento. As chamas foram controladas antes que chegassem ao local.